Quem é este que o amargo faz o pé? Quem é este que a doçura vira fé? Quem é este que transforma a água em vinho? Quem é este? Quem é este que o mar lhe obedece? Quem é este que o fogo não lhe aquece? Quem é este que parou o sol e a lua? Quem é este? Quem é este que o mudo fez falar? Quem é este que o fogo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é ele? Ele é o que é força, ele é o problema Ele hoje é juiz, mas um dia só foi fé Ele é o pão e o vinho, é a luz e o caminho Ele é a água do sedento, do fogo e do ele é o pão Ele é o abrigo mais seguro no momento de aflição Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão Ele é a salvação Louvado seja o teu nome, Senhor Ele é aquele que é viva e reina para todos sempre e está aqui nesse lugar Quem é este que o mundo fez falar? Quem é este que o fogo fez andar? Quem é este que fez tudo sem cobrar? Quem é este que o fogo fez andar? Ele é o abrigo mais seguro no momento de aflição Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão Ele é a salvação Ele é o que é força, ele é o próprio mal Ele hoje é juiz, mas um dia só foi fé Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho Ele é É a água do sedento, do famílio, ele é o pão Ele é o abrigo mais seguro no momento de aflição Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão Ele é a salvação É Jesus Amém